Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Biden chega ao Japão para lançar plano econômico regional em oposição à China. O presidente norte-americano, Joe Biden, chegou ao Japão neste domingo, 22, para lançar um plano econômico que prevê maior participação dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, e que está sendo criticado antes mesmo de ser anunciado porque oferecerá poucos benefícios para países da região. Na segunda parte de sua primeira viagem à Ásia como presidente, Biden deve se reunir com líderes do Japão, Índia e Austrália, o Dekuad, outro pilar de sua estratégia de reação à influência cada vez maior da China. Biden se reuniu com líderes empresariais japoneses, incluindo o presidente da Toyota Motor, na residência do embaixador em Tóquio, pouco depois de chegar, disse uma pessoa com conhecimento do assunto. Na segunda-feira, ele deve ligar para o imperador japonês Naruito, antes de conversar com o primeiro-ministro do país, Fumio Kishida. Ele e Kishida devem discutir os planos do Japão, para expandir as capacidades que alcance do seu exército em resposta ao poder crescente da China. No mesmo dia em que chegou ao Japão, Biden foi alvo de um protesto de japoneses, que criticaram os Estados Unidos e o Japão, e os acusaram de se unir para iniciar uma guerra com a China. O objetivo dos Estados Unidos é estreitar os laços de defesa e comerciais com os países que compõem o Quad, inclusive com a apresentação de uma proposta de acordo para intensificar as relações econômicas entre as nações.